Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Cheguei agora em casa, no hotel, né? Tô muito feliz, minha experiência naia finaliza aqui. Mano, eu não tenho o que falar. Tô gravando da câmera nova, vou evitar gravar no meu celular, falha muito. Minha voz, vamos tentar evitar. Olha que legal, mano. Tem GoPro, GoProzinha, e a câmera que eu comprei é essa aqui, ó. 1.200 dólares, né? É um investimento pro canal. GoPro a gente ganhou. Mano, comprei isso aqui pra galera, pra Natália, que é a minha atleta, né? De Free Fire. Comprei isso aqui pra ela. E isso aqui pra mim. Mas eu vou pegar outro atleta pra eu empresariar. Isso aqui é do Free Fire e tudo mais. Mano, eu não sei como eu conseguiria explicar como é que foi esse... Cara, eu vim aqui pra fechar um contrato e cheguei aqui e me deparei com pessoas do bem. Pessoas diferenciadas. Pessoas honestas, pessoas com uma super auto-astral. Pessoas que querem meu bem. Pessoas que estão com vontade de vencer. Que é a galera do marketing, mano, da NAY. Duas meninas, um cara que é diretor da empresa, sócio, CEO, ele manda... Mano, me tratou como mesma fita. O que que é mesma fita? Me tratou como a mesma pessoa. Eu me senti aconchegado. Me senti diferenciado. Me senti uma pessoa muito bem recebida. Recebi o meu canal, super elogios dos vídeos que saíram aí. E eu tô voltando do Paraguai pra casa com esperança de fazer uma nova história na minha vida daqui pra frente. Depois que eu conhecer essa empresa. Saí com proposta de laude, que eu vou ter o meu laude, que eles vão fazer, sabe? Um investimento de quase, sei lá, um laude meio milhão. E eles vão arcar com isso. Meu único objetivo é fazer acontecer. Tô muito feliz. Não sei nem como resumir isso, né? Pra você ter ideia, eu tava até agora com a galera do marketing. No Paraguai. No laude deles. Fui pra outro laude aqui em Foz. A hora que eu cheguei em casa, 5h43 da madrugada. E não sei nem como conseguiria resumir isso. Tô feliz. Uma nova etapa da minha vida. Queria compartilhar com vocês minha felicidade, mano. Tô indo tomar um cafezinho. Com a nossa nova câmera. Que legal. Vem um kitzinho, ó. Câmera. E... Teoricamente era pra vir um... Paradinha ali, mas não sei se vai vir não. Então, galera... Realizado. Feliz. E comissão cumprida, tá ligado? E... Pra quem desacreditou... É... Falta uma... Uma empresa ainda pra eu revelar pra vocês aí. Quando a gente revelar... É... Porra... Quem duvidou... Tá junto aí com a gente. Não sei nem o que falar, Feliz. Tamo junto, mano. Olha isso, velho. Olha a naima. Pesado, mano. Olha isso, Feliz. Isso aqui eu vou guardar, mano. Isso aqui eu vou guardar. Agora eu tô com sono. Tô indo pro porto. Só... 10 horas da manhã. Tão ruim ainda. Tô... 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 E... Chegou o fim aí na missão Paraguai. Passado. Cheguei em Guarujá, galera. Nem dormi direito. Tô... Minha prima vez dirigindo aí. Tá na responsa hoje que eu não tava aguentando, velho. Cheguei. Hoje tem jogo, né? Hoje não, domingo. Manhã tem jogo de futebol aqui. Tô... Tô jogando bola todo domingo aqui em Guarujá. Né? Que ainda tô... Tô movendo uma porcentagem da minha energia e empreendimento aqui. Na Baixada, na praia. Ó que coisa interessante, né, mano? O Hugo Milgrau tá... Tá em Guarujá, no mesmo condomínio que a gente. Colou lá ontem. Pô... Postou uns storiesinho. Tá lá hoje. Tá indo lá em casa agora. Vou fazer uma entrevista com ele. Sempre vejo as postagens dele. E hoje... Olha, esse cara é... Pô, mano. Meca, filhão. E hoje eu vou ter a oportunidade de conhecer ele. Dar um abraço lá, tirar uma foto. Então, todas as pessoas que vêm pra Guarujá falam, mano... Caralho, eu desço pra Guarujá, que é praia. A primeira pessoa que vem em mente é você, tu, Guarujá. Quem disse isso foi o Gordox. O Chevy. Vamos dizer, ele tem em casa aqui, mas ele fala... Pô, quando fala agora, já fala... Fala nós, né? Então, tamo chegando. Tamo chegando em casa. Acredito que o Hugo já tá lá. Ele mandou mensagem falando que tava chegando. E vou dar moral e depois vou dormir. Tô com sono, mano. O sono bateu, meu brother. Então, eu cheguei na mansão do game. Cheguei chegando daquele jeito, eu sem dormir. Dois dias sem dormir, meu primo que veio dirigindo. Tá produzindo aqui. Tipo, tô uma semana sem vir aqui, mas eu deixei de um jeito que... As coisas estão acontecendo. Tá rolando. A pessoa tá fazendo live. Eu já trouxe de presente aí pra nossa Natália Free Fire. Né? Alguns presentes pra ela. Um deles é a placa de captura. Trouxe também os alimentos aí, ó. Que a Terrinha mandou pra nós. A tapioca da Terrinha. Meu patrocinador. Ó. Mandou café também. E aqui é o quarto da Natália. Ela já tá com o Pachê com a nossa câmera. E aí, a plaquinha de captura? Você sabe instalar? Não sei, pai. Não sei. A gente veio tutorial aí. Ajudar ela? É. Ô, bora. A plaquinha aí. Precisa do cabo HDMI, né? Tá ali. Cadê? Vai botando aí pra ajudar. O pessoal tá jogando live. Tá rodando live aqui. Esse pezoca. E aí, pai? Você tá com essa K aí? É, tamo treinando aí. Pegou o código em como? Ah, essa aqui nós gastou um diamante, né? Quer surtir um código aí pra rapaziada? Dá pra nós surtirar na live hoje. Não tô em live agora não, pai. Tá em live não, pai? Não, só tô fazendo treinamento aqui, atualizando o emulador. Dá pra você fazer aí, pai. Dá pra 47 aí. O quê? Mostra, ela sai da 47, mãe. Tá bem, gato? Fazendo live, hein? Fazendo livezinha, né? Tá bom. Quer código, meu irmão? Dá pra 47 o fichado. Pulando a piscina que você ganha. Ele vai na hora, hein? É o celular. É o celular, pô. Fica de cueca, pô. Caralho, velho. Caralho, o código vale tanto assim, pai? Você queria isso aí, Beto? Até eu consegui. Você é bem que pegou também. Você me dá um código aí, eu puro também. Você me dá um código aí? Sério, meu? O William disse que eu disse que tu olha, cara. Busca lá na sua casa, pai. Oxe, minha casa é uma manjão, doidão. Pula logo. Tu quer um código aí? Pula, caseiro, quero ver. Você vai molhar de cueca daqui lá, pô. É um código aí. Fica só um código aí. É um código aí. Caralho, esse cara tá entrando na cabeça do menor, velho. Então, velho, tá tudo acontecendo aí, ó. Nosso energético, ultra-energy. Pega a visão. Chegou hoje aí, ó. Chegou, acabou? Caralho. Esses código valem coisa, hein? É, vinculador mesmo ali, ó. Olha a roupa não, meu bato. Caralho, esse código vale alguma coisa, hein? Vale, vale o carro. Tem código que vale o carro. Moto, caralho, que... Caralho, velho. É, te... Códiguinho vale alguma coisa, hein, filha. Caralho, câmera. Tá fria? Só nada, tá quentinho, velho. Códiguinho tá valendo grana, hein? Por que um código? E o que você não paria por um código, troca? Caralho. Agora tem o código aqui da cara, né? Então mete, marcha ali, já põe aí, já instala, já. É isso. Rapaziada, tá tudo em live. Tem nosso editor ali que tá trabalhando. Só tô atualizando pra vocês, tá, filhas? Não é conteúdo chato não que vocês reclamam. Só atualizando, acho que cada dia tá evoluindo mais. Cada... Cada dia tá construindo mais coisas, ó. Editorzinho, irmão do Davi, o puro. Tá editando. Tá no tramo. Só que é um empreendimento que eu quero investir muito, que eu tô investindo muito, galera. Tanto meu tempo, quanto minha força. Quero muito que dê certo aqui. Dê certo, galera. Nós vai bugar o sistema. É bom isso aí, pai? Não é agora se é bom. Deixa eles trocar. Não gostou, né? Cafézinho quentinho. Já faz o café aí, hein? É manteigadinho, né? Fazer agora, viu? E quem que é isso aqui? Mano, trollamos o caseiro, velho. O bichão pegou o código do caseiro, velho. Seis são mal pra caralho roubando o código do menor, hein? Seis, Y maiúsculo. Caralho, o caseiro acho que vai chorar, pai. Pegou na piscina. Acho que ele vai chorar. Vai sair esse conteúdo no Manson Grey. Acho que ele vai chorar, coitado. E essa mesa aqui de quem que é? Oi? Essa mesa aqui. Quem mesa? Quem? Zagrime ali, ó. Então, mas quem tá usando? Ninguém. Ninguém. E você não tá streamando não, mano? Ainda não, pai. Tô doido pra começar, hein, mãe? Tô com 132 inscritos no meu canal. E falta o quê pra começar? Um computador. E não tem nenhum sobrando? Não sei. Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Aliás, você vai usar o meu, pai. Quando eu não tiver aqui, você pode usar o meu. Demorou. Lá no... Lá em cima, né? Lá no quarto do líder. Fechou? Demorou, fechou. Tô finalizando o vídeo pra vocês. Tamo aqui na mansão. Rato aqui trabalhando. E amanhã, hoje, né? Seis horas da manhã, eu vou meter o pé. Pronto. E já vou direto pra empresa, mano. Vamos lá conhecer agora a Vita. Empresa aí que tá patrocinando nós. Vou mostrar a fábrica. Igual eu fiz com a Anai. Mostrar todo o interior dela. E vamos ver o que vem aí. Vem vídeo pesado. Vou mostrar a fábrica. Dê-lhe, João. Deixa o comentário. Se você não gravou aí, tamo junto. Tamo junto.